Se você é virgem como eu, saiba que você vai pro céu Escuta agora, mais um hino do Chamuel Maconha faz mal, maconha faz mal Eu não vou me render ao sexo casual Respeite a família, respeite os seus pais Proteja os animais, coma vegetais Maconha faz mal, maconha faz mal Eu não vou me render ao sexo casual Respeite a família, respeite os seus pais Proteja os animais, coma vegetais É, nós crianças merecemos respeito Independente do seu delineado, tá ligado? Se você escolheu esperar, eu vou estar do seu lado Chamuel